A foi em cima o pedido de extensão em estado de emergência badala-sanulu-resinrua, nebe retangona a aprovação e a parlamento nacional. O votos a favor hat nulu-resincia contra zero. Não abstenção sanulu-resinrat, parlamento nacional haruka quedas da palácio presidencial, não é presidente da república, decreta-tang estado de emergência badala-sanulu-resinrua. Estado de emergência badala-sanulu-resinrua, né, se vigor e a lorontou o fulano abril, não se remata e a lorontou o fulano abril. Estado de emergência badala-sanulu-resinrua, tambahareba número de transmissão local-covid-19, nebe equipa saudisira identifica, li rúsi teste maçalba comunidade e a capital dili no município, nebe sair risco o vírus refere. Estado de emergência refere na fatem suspende circulação estrangeiro, mairelaran. Nuneemos reunião, manifestação, processo escolar, missa, atividade econômica no selu-tan, nuneemos facilba governo ato controla vírus refere. Nuneemos governo impõe cerca sanitária no confinamento domiciliário e o município dili, baucão no Viqueque, no dar medida ato para o vírus, né, la beledá et ba sociedade. Chefe Estado russo instituição valentil Força Defesa Timor-Leste, no Polícia Nacional Timor-Leste, Departamento Governamental, nebe responsável ba saúde pública, no ba atividade necessária sira, ato na fatem ha força malo, rode fiscaliza no fai informação ba comunidade, rode prevene an, husipandemia covid-19. Gasparinha de Souza, ZMN